Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite de sábado, eu quero orar por você e eu peço ao nosso Senhor Jesus que onde esta oração chegar, chegue também a paz, chegue a cura, chegue o livramento, chegue a vitória, que onde esta oração chegar nesta noite, que todo plano do inimigo, do adversário caia por terra, aleluia, que onde esta oração chegar nesta noite, que chegue a prosperidade, que chegue a vitória, que chegue o livramento. Eu quero que você já tome posse dessa profecia, escreva aí abaixo já, eu tomo posse dessa benção, aleluia, eu tomo posse dessa benção. Nesta noite eu quero te entregar um recado, Deus sabe a hora certa de nos direcionar, de falar conosco. E essa noite é noite que Deus quer falar contigo, essa noite é noite que Deus quer te orientar. Você crê nisso? Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero dar as boas-vindas, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Sinta-se abraçada, abraçado, acolhida, acolhido nessa grande corrente de oração. Eu digo isso aqui todos os dias, quem me acompanha sabe. Aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, você está em uma grande corrente de oração. Aqui eu só falo de Deus. Eu só falo de Deus e das coisas de Deus para os seus filhos. Você que está aqui pela primeira vez, Deus está trazendo você aqui. Eu entendo assim. Eu vou orar por você agora e se você sente que você está precisando, necessitando de oração, você vai clicar aqui abaixo. Olha aqui abaixo a palavra INSCREVER-SE. Procure aí abaixo e você irá clicar. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Quando você clicar na palavra INSCREVER-SE, o seu nome será registrado nessa corrente de oração. Eu oro por todos os nomes que estão registrados nessa corrente de oração. Já são mais de 22 milhões de nomes que eu apresento a Deus todos os dias. Eu vou apresentar o seu também. Clique na palavra INSCREVER-SE. Eu peço a todas as ovelhas que cliquem também no símbolo do gostei, tá bom? Você sabe por quê? Na oração... Isso aqui foi o que Deus falou em meu coração antes de eu entrar aqui. Você sabe por quê? Na oração do Pai Nosso. Que foi uma oração que o próprio Senhor Jesus orou, nos ensinou a orar. Na própria, na oração do Pai Nosso, ela diz assim, Seja feita a tua vontade. Só me falar que eu me arrepio. Deus, o nosso Senhor Jesus, nos ensinou a dizer isso a orar assim. Seja feita a sua vontade, Senhor. Seja feita a sua vontade na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus... Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora. Meu Deus. Deus não sabe errar. Deus... Repita comigo. Deus não sabe errar. Deus não erra nunca. Quando você diz para Deus, Seja feita a sua vontade. Senhor, na minha vida espiritual, seja feita a sua vontade. Na minha vida sentimental, seja feita a sua vontade. Na minha vida profissional, seja feita a sua vontade. Em todos os meus planos e projetos, seja feita a sua vontade. Deus não sabe errar. Deus, ele vê coisas que você não vê. Deus, ele já viu o futuro. Deus, ele já viu o futuro. Deus, ele já viu o que está para acontecer na sua vida. Daqui a um ano, daqui a dois anos. Deus já enxergou o laço lá na frente. Existem pessoas que Deus afasta da sua vida e você diz, meu Deus, porque eu gostava tal. Mas a pessoa hoje está sorrindo para você. Mas é essa pessoa que hoje está fazendo você sorrir, que vai ser a causadora das suas lágrimas amanhã. Então, Deus tira hoje. Deus já viu onde você pode tropeçar. Deus já viu onde você pode cair. Não esqueça disso que eu estou falando. Deus não sabe errar. Deus não erra. Deus, ele é fiel. Deus, ele é perfeito. Eu costumo dizer isso. É um pensamento que eu levo para a minha vida. Aquilo que eu não entendo, eu aceito. Aquilo que eu não entendo, eu aceito. Uma porta se fechou. Meu Deus, eu precisava tanto dessa porta. Essa porta que se fechou me ajudava tanto. Mas eu não estou entendendo agora. Eu não estou entendendo agora. Mas eu vou entender no futuro. No futuro, Deus vai permitir que eu entenda por que a porta se fechou. Por que alguém se afastou. Por que aquilo que eu queria que desse certo, deu errado. E glória a Deus por isso. A Bíblia diz, em tudo dai glória. Então, não é só nas bênçãos. Não é só nas conquistas. Não é só nas coisas boas. Em tudo dai glória. A porta se fechou. De glória. A notícia ruim chegou. Não era o que eu esperava. De glória a Deus. Ele sabe o motivo. E meu bispo, mas como é que eu vou dar glória a Deus com algo que deu errado? É aí que você mostra que você confia em Deus. Lembra quando o inimigo tocou na vida de Jó por uma permissão de Deus? Jó ele fez o que? Ele blasfemou? Jó ele blasfemou? Jó ele criticou? Jó ele foi contra Deus? Não. Ele disse. Nú saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Tudo que o inimigo tirou, roubou. Deus deu em dobro. Deus deu em dobro. Então aquilo que você não entende hoje, você agradece amanhã. Deus não sabe errar. Então peça a Deus, Senhor, que na minha vida seja feita a tua vontade. Que na minha vida seja feita a tua vontade. Eu confio, eu creio, eu acredito. O Senhor está agindo. O Senhor está operando. O Senhor é fiel. O Senhor já viu o que eu não estou vendo. O Senhor já viu o meu futuro. O Senhor já viu onde eu poderia tropeçar. Onde eu poderia cair. Então se quiser, muda os meus caminhos. Muda os meus planos. Muda o meu trajeto. Faz a tua vontade, Pai. Faz a tua vontade na minha vida. Essa é a oração que você tem que fazer. Faz a tua vontade na minha vida profissional, sentimental, financeira. Faz a tua vontade. Porque o Senhor não sabe errar. Porque o Senhor é Deus fiel. E a minha vida, todos os dias, na minha rotina espiritual, eu coloco nas tuas mãos. Amém? Você crê? Então alegra o teu coração, mesmo na luta. Confia. Confia. Você tem um Deus fiel que cuida. Você tem um Deus fiel que te guarda. Você tem um Deus fiel que não te deixa só. Ele não perde o controle de nada. Ele sabe exatamente o que está fazendo na tua vida. Aleluia. Eu creio. Levante uma das mãos e diga, eu creio, Senhor. Nessa palavra. Diga, a minha vida está em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Nessa noite nós vamos orar. E nós vamos orar o Pai Nosso também. E você vai entregar na mão de Deus. Você vai entregar na mão de Deus a sua vida, os seus próximos passos, o seu futuro. Porque Ele sabe de todas as coisas. Eu costumo dizer que nós não sabemos de nada. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Não é verdade? Antes de orar, eu quero ouvir aqui um testemunho. Um ou dois testemunhos. Creio que você terá muitos testemunhos para contar. Você crê? Declare comigo. Eu terei muitas bênçãos para contar. Pois na minha vida, Deus é fiel. Aleluia. Eu vou ouvir um ou dois testemunhos antes. Eu vou dar o número do WhatsApp para você anotar aí se você não tem. Se você crê que você tem um testemunho para contar, esse número já era para estar na sua agenda. Sabia disso? Porque a Bíblia diz, fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fato que não se vê. Então, se eu tenho certeza que eu vou contar o testemunho, já anota o número do WhatsApp. Eu já anoto o número porque eu creio. Esse número tem que estar na tua agenda do celular. Tem que estar na tua agenda. Número do testemunho. Número do testemunho. Porque você vai ter um testemunho para contar. 719-9927-9594 719-9927-9594 Eu vou ouvir aqui. Deixa eu abrir aqui. E depois nós vamos orar. Aleluia. Vamos ouvir aqui. Meu bispo, aqui é Mara, em Ovelha de Itaberaba, Bahia. Bahia. Aqui para contar um testemunho. Meu esposo estava desempregado desde fevereiro de 2024. E semana passada, o senhor, na oração do dia 21, dos 5, o senhor falou que quem tivesse parente desempregado que pegasse a carteira de trabalho na hora da oração das 18 horas. E assim eu fiz. Eu peguei a carteira de trabalho dele e apresentei na hora da oração. E menos de duas horas depois, uma porta que ele havia enviado um currículo, né? Mandou uma mensagem dizendo que a vaga era dele. Glória. E que ele estivesse lá no outro dia. Glória. Para fazer entrevista, para começar a trabalhar. No outro dia, dia 25. E para a honra do senhor, no dia 24, dos 5, na sexta-feira, ele começou a trabalhar como motorista. Maio. Graças a Deus. Para a honra e glória de Deus, né? Para a honra e glória do senhor. E ele está trabalhando. Eu sou muito grata às suas orações. Amém. Eu já lhe disse que me amo hoje. Te amo, meu bispo. Eu também te amo, velha querida. Que testemunho lindo. Deus é fiel. Colocou a carteira de trabalho do marido. Duas horas depois, a ligação chegou. Deus é fiel. Só mais um. Olá, meu bispo. Meu nome é Magno. Sou ovelha daqui de Goiânia. Goiânia. Eu vim para dar um testemunho meu. Semana passada, o senhor falou que algo, uma coisa inesperada ia chegar na minha mão. Eu acreditei. E chegou, meu bispo. Chegou? Um dinheiro que eu nem esperava, meu bispo. Chegou na minha mão. A honra do meu bom Deus. Glória. Eu só agradeço ao senhor. Eu já disse que te amo, senhor meu bispo. Também te amo, meu querido. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho que ouvir e apagar. Vou apagar na hora para não me atrapalhar e ouvir duas vezes. Que testemunho lindo, viu, querido? E eu quero mandar um abraço aí para o povo de Goiânia. Povo lindo e amado. Saudade de vocês, viu? Saudade. Já fiz a visita do profeta lá. Foi lindo. Foi lindo para a glória de Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E com muita fé vamos orar também o Pai Nosso. E entregando a nossa vida. Entregando o nosso futuro. Entregando a Deus, sabe? Aquilo que está por vir. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não é verdade? Antes de orar, só quero te dar uma direção. Deus, Ele está falando, meu coração falou, meu coração está falando todos os dias. Confirmou algo que está para acontecer em breve em nossa corrente de oração que vai ser um mover sobrenatural. Olha, eu acredito que vai ser um dos momentos mais fortes que eu e minhas ovelhas aqui da corrente de oração já vivemos. Está para chegar a isso. E a direção que eu te dou. Toda a sua família que não está ainda nessa corrente de oração, ensine-os como se inscrever nessa corrente de oração. Porque o que está para vir vai abençoar toda a tua casa. Acredite, vai abençoar toda a tua família. Também amigos, aqueles que você quer bem. Então, todos que estão próximos de você. Todos que estão próximos. Que não estão ainda nessa corrente de oração. Os escreva. Ensine-os como é que se escreve. Porque pelos próximos dias está para acontecer um mover sobrenatural. e que através de você, as pessoas que você ama, que entrarem nessa corrente de oração, serão muito abençoadas também. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar. Vou colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite abençoada, nessa noite, Pai, de vitória, nessa noite, Senhor, que eu creio que onde esta oração está chegando, juntamente com ela está chegando, Pai, a bênção, a vitória, o livramento, a prosperidade. Senhor, eu quero te pedir que na minha vida, na vida, Pai, da tua filha, na vida do teu filho, que seja feita, Pai, a tua vontade, que venha a ser feita a tua vontade, Pai. Porque o Senhor não sabe errar. O Senhor não erra. O Senhor não é como o homem que tem decisões achando que vai dar certo e depois dá errado. O Senhor já vê o futuro. O Senhor é perfeito. Por isso, queremos entregar a nossa vida, o nosso futuro, em tuas mãos. Toma frente, Pai. Toma direção. Abençoe, Senhor, a cada vida que está aqui agora orando comigo, que através da tua filha, que através do teu filho, toda a sua família, toda a sua família, parentes e amigos, que a cada dia, meu Deus, mais pessoas estejam te buscando através da tua filha, do teu filho. Abençoe também, Pai, eu te peço a todos os mais que vencedores, que na área da luta, na área da vergonha, eles, meu Pai, sejam mais que vencedores. Eu declaro a sua bênção. Eu declaro a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. que em nossa vida seja feita a vontade de Deus sempre. Glória a Deus. Ovelha querida, eu quero te pedir que antes de você sair, você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que nessa noite, Deus te use como anjo do Senhor. E não esqueça, todos os seus familiares, parentes, que ainda não estão aqui na corrente de oração, os ensine a se escreverem. Porque o que está para chegar vai ser muito forte para a vida deles. Tá bom? Meia-noite nós voltamos orando sete minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.